A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que institui o Programa de Incentivo Financeiro para a Alfabetização de Idosos nos Municípios. O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pelas Comissões de Educação, de Finanças e Tributação e de Constituição, Justiça e Cidadania. Os recursos financeiros destinados aos municípios virão do Ministério da Educação por meio de convênios. O Ministério deverá estabelecer os critérios e diretrizes para a participação no programa, bem como fiscalizar a aplicação do dinheiro. Os municípios apresentarão seus projetos detalhados para alfabetizar pessoas idosas com metas, cronograma e previsão orçamentária. O deputado Reymont, do PT do Rio de Janeiro, relator da matéria, enfatizou que qualquer hora é hora para se aprender a ler. Saber ler e escrever, saber entender o mundo, passa também pela leitura, pelos livros, pela alfabetização. E não há um tempo que diga assim, agora não tem mais jeito. Sempre há possibilidade. Então, a pessoa idosa, ela que não tem, não passou por um processo de alfabetização, seja pelo motivo que for, seja também por falta de oportunidade, seja por não ter contemplado esse serviço nos ambientes onde ela viveu, na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, e que chega à idade adulta, à idade mais velha, né? Portanto, as pessoas idosas, elas, na verdade, ainda estão em tempo de fazer isso.